Mesmo após o discurso bastante hawkish do Jerome Powell, em que ele falou que não vai cortar a taxa de juros em 2023 e ainda vai reduzir o balanço do Banco Central americano, que, pasme, está estratosférico, eu vou mostrar isso para vocês aqui no vídeo, os mercados continuam a subir. Qual é a explicação para isso aqui? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui qual é a minha análise, o que eu estou enxergando nesse momento. Então, vamos dar uma olhada, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se você gosta dos conteúdos do canal. Esse conteúdo aqui vai ser um pouquinho diferente, eu vou focar aqui mais na SP500. Quem quiser aqui ver a análise do Bitcoin amanhã, vou soltar aqui a análise, detalhando um pouco mais qual é a minha estratégia em relação ao Bitcoin. Eu quero tentar entender o que está acontecendo com o mercado aqui, falar um pouco mais do macro. Quem não assistiu a minha análise de ontem, que eu falei também sobre qual é a minha visão do macro, porque eu acredito que uma recessão muito ruim está a caminho, está olhando aqui gráficos lá do próprio Banco Central americano. Eu aconselho você a assistir, eu vou deixar o link aqui em cima também. Então, galera, o discurso foi bastante rockish, na minha opinião, como eu esperava, eu comentei para vocês, inclusive no vídeo de ontem, sobre isso. Mas o mercado continua subindo aqui agora, inclusive fechando aqui o mês, acima da média de 21 meses exponencial, que é a média que está na casa dos 40.026 pontos para a SP500. A SP500 fechou aqui, então, o candle no mensal aqui, estou olhando mini futuros, esse candle fechou aqui, então, nos 40.090 pontos. Então, impressionante esse fechamento aí. O que está causando, então, esse aumento aí da SP500? O que está, de fato, levando isso aí? Porque a gente está em uma situação extremamente complicada aqui agora dos mercados, na minha opinião, e não faz absolutamente nenhum sentido. Tem dois motivos que eu acredito aí que a gente está vendo isso. Primeiro é a busca de liquidez, tem muita gente que está shortando aí no mercado. Esse é um ponto que eu comentei, inclusive, hoje ali no grupo VIP do Discord. Aliás, eu aconselho você a participar do grupo VIP do Discord, estou sempre ali comentando a minha visão sobre o mercado. E, com certeza, tem muita gente shortando aí a SP500. Existe uma busca de liquidez aí, na minha opinião também. Então, bem similar como acontece aí no mercado cripto, pessoal. Esse é o primeiro motivo, só que é difícil para mim trazer essa análise para vocês como o mercado, no caso, as ações lá nos Estados Unidos, não é tão transparente como a gente tem aí ferramentas como eu uso aqui no mercado cripto. Então, essa é a primeira visão. Inclusive, eu comentei que tome cuidado para shortar aí hoje, porque mesmo com o anúncio, uma fala rockish do Jerome Powell, a gente poderia ter aí a SP500 Bitcoin subindo, porque o mercado geralmente não faz o óbvio. Quando é muito fácil, geralmente o mercado não vai fazer o que a gente está esperando, porque não existe, não tem dinheiro para todo mundo, pessoal. Se todo mundo já shortando mercado, o mercado vai para o outro lado. Então, é assim como funciona. E qual que é a outra causa que eu estou vendo aqui? É realmente relacionada aos buybacks, algo que está acontecendo aqui agora, que é bem impressionante. Eu vou comentar para você aqui nesse vídeo, que mostra que as empresas estão comprando as suas ações. É o que está acontecendo aqui agora. Um outro ponto importante que eu não comentei no vídeo de ontem também é aqui o balanço do Banco Central Americano, que está estratosférico. É realmente importante você prestar atenção nisso, porque basicamente lá eles estão com uma bomba atômica, muito dinheiro mesmo lá no balanço do Banco Central Americano. Aqui alguns gráficos mostrando a situação. Aqui, no caso, desde 2005. Quando isso começou a subir muito, em 2008 a gente tem uma crise muito grande. E basicamente aqui foi criado um câncer, aqui na região de 2008, na crise que a gente teve nessa época. E esse câncer, na verdade, não foi curado, ele foi só tratado, tratado, mas foi só piorando. Então, aqui nesse momento a gente está em uma fase que eu diria de metástases desse câncer, que em qualquer momento vai matar o paciente. E essa situação atual do macro é a forma como eu estou enxergando. Aqui tem outro gráfico mostrando aqui sobre o balanço do Banco Central Americano, do FED. Então, está na casa aqui, acima quase bateu aqui, bateu na casa de 9 trilhões aqui de dólares em valor, de ativos. Então, realmente incrível. E aqui tem um gráfico, na verdade, que nem mostra aqui antes de 2004. Na verdade, isso aqui vem lá desde 1914, na criação do FED. A gente tem aqui o gráfico que mostra como esse balanço foi subindo. Isso aqui são conjuntos de dados que fazem parte um do outro. A gente pode ver como o balanço aqui do FED foi simplesmente subindo muito forte. Em 2008, aqui a gente teve realmente um impulso muito grande. E desde então, a situação foi só piorando. Basicamente, é aqui que eu considero que a gente teve início desse câncer no sistema financeiro. E agora, eu acho que esse câncer está para matar o paciente. E que eu falo sempre a vocês, pessoal, na minha opinião, a gente está muito próximo de um colapso grande. O meu objetivo aqui não é ficar fazendo terrorismo, não é ficar assustando vocês, mas estou mostrando a realidade como eu estou enxergando. Se você concorda com o que eu estou falando ou você discorda, comente abaixo o que você acha disso. Mas o fato do FED aqui falar que vai reduzir o balanço, para mim, isso aqui é uma bomba atômica que está prestes a explodir a qualquer momento. É muito dinheiro que eles vão ter que desenvolver e é muita liquidez, pessoal. Então, tome cuidado aí. Esse é um fator importante. E outro ponto que ele comentou também na reunião foi a questão da taxa de juros, que não vai ter corte, não vai ter pivô esse ano. Então, por que a gente vai entrar no bull market? Não faz sentido nenhum você pensar que o mercado vai entrar no bull market. Então, os dois motivos que eu falei para você, então, liquidez. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os buybacks que estão acontecendo aqui agora. Por isso que muitas ações estão subindo aí da SP500. Então, inclusive, aqui eu contei no Twitter sobre isso. Aqui os buybacks aqui, praticamente aqui em 2023 até agora, mais de 100 bilhões de dólares em buybacks de empresas aqui. Por que as empresas fazem isso? A gente vai ter até a divulgação dos earnings agora das empresas, o EPS, EARNINGS PER SHARE, né? Então, as empresas fazem isso para melhorar o resultado dos seus EARNINGS PER SHARE, né? Elas vão divulgar esses dados aí. É muito ruim a empresa sair com um resultado do EARNINGS PER SHARE muito baixo, tá? Isso é importante você ter essa noção. Então, elas querem trazer um resultado, mostrar um resultado melhor do que, na verdade, é a realidade. Exatamente, vou mostrar aqui para você o que o Facebook está fazendo. O Facebook anunciou 40 bilhões de dólares de buyback, tá, pessoal? Sendo uma empresa que está tendo aí problemas aí, tá? Tiveram que demitir muita gente no ano passado. A Microsoft também é a mesma coisa, tá? Então, situação bem complicada aqui. E as empresas estão, de certa forma, aqui tentando melhorar o resultado da empresa, comprando suas próprias ações aqui, como vou mostrar para vocês, né? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, aqui, hoje aqui, na verdade, já é quase dia 2 aqui, na verdade, né? Pelo menos para mim... Deixa eu só confirmar aqui. É, não, é dia 1º de fevereiro, tá? Meu relógio está aqui no formato americano. Então, a gente tem divulgação dos EARNINGS aqui, tá? De várias empresas importantes aí, tá? Vou saindo. Inclusive, aí, o Facebook, enfim, outras empresas vão sair também. Então, eles estão, de fato, comprando ações aí, tá? Comprando suas próprias ações aí, muitas delas aí, como o Facebook vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Aqui tem, por exemplo, o Facebook, né? No caso, comprando aqui, anunciou que vai comprar 40 bilhões de dólares de buyback nas suas ações. Com isso aqui, as ações subiram muito forte. Esse é o motivo de uma empresa que não está tão bem assim, não, pessoal. O Facebook está muito mal, tá? Esse aqui é um fator, né? Aqui outro tweet interessante mostrando aqui do Facebook, que a empresa simplesmente explodiu aqui com esse anúncio dos buybacks, né? Aqui a Microsoft aqui, então, alocou 42% do resultado dela aí, dos EARNINGS dela, em buybacks, né? Então, basicamente, aí, ela decresceu a quantidade de ações disponíveis no mercado em quase 1% aqui, basicamente. Então, você reduz a quantidade de ações que você tem no mercado, você melhora, então, o seu resultado da empresa, né? Basicamente, como a estratégia que eles têm aqui. Existem vários motivos para fazer isso aqui, tá? Mas, com certeza, um deles aí é realmente mostrar um resultado melhor da empresa, né? Então, para mim, pessoal, essa bolha aí, ela é muito pior do que parece ser, tá? E como eu falei para vocês, parece ser muito pior. Isso aqui nem tinha levado em consideração na minha análise de ontem, né? Aqui, por exemplo, aqui, outro tweet que eu achei aqui, 8.3 trilhões de dólares em buybacks desde 2007 na SP500, né? Então, é só, pessoal, é muito buyback que as empresas fazem para poder mostrar um resultado acima do que ela, de fato, está tendo, né? Aqui tem bem outro exemplo aqui, ó, do Facebook. A empresa, simplesmente, que, ó, resultado da empresa, 55% de resultado negativo aqui em receita, né? E, basicamente, aqui, cash, o... Elas vão comprar aqui, basicamente, né? O... Os seus... As suas ações, né? E os estoques estão subindo 15%, sendo que uma empresa está tendo... Não está tendo um resultado muito bom, né? Aqui o EBIT, aqui, cerca de 49%, né? Então, realmente, incrível aqui. E olha só aqui a mensagem do Mark Zuckerberg, né? O nosso gestão... O tema para a nossa gestão de 2023 é o ano da eficiência. Então, o cara está comprando os seus próprios estoques para poder mostrar um resultado da empresa muito bom, sendo que a empresa não está tão bem, assim, faturando também, né? Então, aqui, várias empresas vão soltar aqui o EPS, né? O Ernest Per Share. E muitas estão fazendo aqui o buyback, né? Só a Chevron, se não me engano, foi cerca de 70 bilhões de dólares que está comprando aqui em buybacks, tá? É importante. Então, aqui são as empresas da SP500, que estão... As principais empresas aqui, Apple, Microsoft, né? Amazon, Alphabet, várias empresas aqui, muitas delas estão aí fazendo com o programa de buyback, né? Então, o que é o EPS, né? O que é o Ernest Per Share que vai ser divulgado? Basicamente, você tem aqui a fórmula, né? Do EPS. É o resultado, né? O receita, o faturamento da sua empresa, a receita líquida, no caso, menos dividendos, né? Muitas empresas não têm dividendos, algumas delas não têm. Receitas líquidas, menos dividendos pelo total de ações disponíveis no mercado. Então, elas reduzem a quantidade de ações, melhoram os seus earnings, né? Para poder mostrar isso aí, tá? E eu acho que é uma forma também de fazer que mais varejo entre comprando as ações aí e elas acabem depois vendendo mais ações de mercado, pessoal. Então, para mim, é uma forma de poder subir o valor das ações para poder, então, até inclusive realizar, vender mais acima. É uma manipulação um pouco aí complicada que eu, de fato, não entendo tão bem aí, tá? Não sou especialista nisso. Mas, enfim, galera, muita gente aqui, muita empresa fazendo aqui esse programa de buybacks aqui, tá? E já tem algumas empresas fazendo isso. isso leva, com certeza, a SP500 aqui a subir, tá? Que inclusive aqui tem essa notícia aqui do Facebook, né? Falando que o Facebook aqui demitiu 11 mil aqui lá, cerca de 2, foi aqui em novembro de 2022 e agora está comprando, né? As próprias ações aí, né? No caso. Então, a empresa não está bem nas pernas comprando essa própria ação. Para mim, isso aqui dá uma ideia de muita bolha aí, pessoal, tá? E é o momento isso aqui não vai funcionar para sempre, tá? Não vai funcionar para sempre e em algum momento essa subida aqui da SP500, na minha opinião, ela vai cair, tá bom? É como eu estou enxergando o mercado. Comente abaixo se você concorda comigo ou não, qual que é a sua visão para a SP500. Não faz sentido nenhum a gente entrar no boomarch aqui agora. Para mim, isso aqui é a busca de liquidez junto com esses buybacks. Eu acho que a gente vai sim fazer uma pernada de baixo aqui e perder esse fundo aqui dos 3.500 pontos. É o que eu estou acreditando é a minha visão para o mercado. comente abaixo o que você está achando. Se você gostou, então, do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê, então, em breve e amanhã análise do Bitcoin. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.